Olá, muito boa noite, eu sou o Lucas Ventura e venho trazer vocês mais uma vez nesse botinho esportivo diário aqui no Tarjornal, na Lagoa TV. E hoje pra começarmos, armas inteligentes começam a ser vendidas nos Estados Unidos. Um dos equipamentos mais controversos dos Estados Unidos, as armas inteligentes, que só disparam nas mãos de usuários autorizados, começam finalmente a ser vendidas naquele país. Uma empresa de Idaho, a Lodestar Works, anunciou sua pistola inteligente de 9mm para esta sexta-feira, dia 7, Em um evento para acionistas, a Smart Gas, LLC, afirmou um modelo similar, porém mais simples. Está sendo testado por policiais nos Estados Unidos do Kansas. As duas empresas prometem seus produtos nas lojas de todo o país ainda neste ano. Para o confundador da Lodestar, Garrett Glessler, sua motivação para fabricar armas inteligentes foi ouvir muitas histórias sobre crianças baleadas enquanto brincavam com uma arma, sem a presença de um responsável. Com tecnologia que identifica a identidade do portador, as armas inteligentes podem reduzir suicídios e inviabilizar o uso de armas perdidas ou roubadas. Como funcionam as armas inteligentes? Para garantir a segurança, a Lodestar Works integrou um leitor de impressão digital a um chip de comunicação de proximidade ativo por app no celular e um pinpad como backup. O equipamento pode ser programado para uso por múltiplos usuários. O leitor de impressão digital desbloqueia a arma em microsegundos, mas o sinal de comunicação de campo próximo depende da abertura do aplicativo no smartphone. O preço da arma de Lodestar é de US$ 895, algo equivalente a cerca de R$ 5.000. Por hoje é isso, eu desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana e até amanhã.